Olá pessoal, aqui mais uma vez o Abraão do canal Poma Gente, no vídeo de hoje eu quero estar compartilhando com vocês uma maneira de nós podemos estar propagando novas mudas dessa gracinha aí que é o cacto conhecido como dedo de dama ou o dedo de moça e antes você está falando um pouquinho sobre a planta, bem rapidinho, ela é uma cactácea clorífera muito popular nativa de áreas rochosas da região central do México, ela não possui folhas e se caracteriza por ramos alongados, verdes e cilíndricos muito suculentos semelhantes a dedos mas recobertos por espinhos, os ramos formam grupos densos que chegam a medir 30 centímetros de largura com 15 centímetros de altura, os espinhos surgem em formato de estrelas e podem ser retos ou recorvados e de diversas cores como branco, amarelo, creme, castanho, marrom ou vermelho, a cor dos espinhos tem muita importância na cor geral da planta pois eles cobram grande parte da superfície dos ramos, as flores surgem na primavera dispostas em circunferência no topo dos ramos, elas podem ser brancas, amarelas ou rosas, os frutos que se seguem são vagas vermelhas, globosas e contêm numerosas, numerosas sementes, a minha aí como vocês podem ver, deu o ar da graça e começou a surgir as primeiras flores, isso me surpreendeu, pois ainda estão com o inverno. Mas vamos ao que interessa, para propagarmos aí as nossas mudinhas, nós vamos precisar improvisar uma espátula, um pegador de macarrão se você tiver luvas, você pode estar utilizando luvas também, apenas é necessário girar uma das mudinhas, a tela se soltar da planta mãe, para você poder fazer o plantio aí em um novo vasinho, como eu mostro aí, muito simples. Agora basta você estar plantando aí a sua mudinha, num vasinho com substrato, você pode estar utilizando areia, 50% de terra vegetal, 25% de areia, 25% de esterco, bem curtido, esterco, animal bem curtido, fazendo a mistura aí, e estar plantando as suas mudas nessa cactace, que é muito linda, com certeza você vai gostar e você vai apreciar, cultivar na sua casa, no seu apartamento, mesmo no seu jardim, pois ela é uma das cactáceas mais cultivadas no mundo afora. Você vai estar regando ela duas vezes por semana, é o suficiente, no verão, e apenas uma vez, a cada duas semanas, a cada 15 dias, apenas uma vez, no inverno. Quando regar, você deve observar a água passar até o fundo do vasinho aí, observe que fica bem molhado, bem molhado fica até, mas não fica encharcado, pois o substrato permite aí, a drenagem perfeita da água, não é permitindo que a planta venha apodrecer, né, devido ao encharcamento da terra. Isso é fundamental para a sua planta sobreviver, tá ok? Bom, tá aí, deixa essa criança aí, junto com essa garotada aqui, essa minha coleção que eu tenho aí, essas mudinhas, e é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixem o seu joinha, compartilhem o vídeo e inscrevam-se no canal, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!